Eu voltei novamente agora falando sobre a Claro TV, esse mês entrei em contato com a Claro TV no dia 31 de outubro e eles passaram pra mim que a partir do dia 1º de novembro eles parariam de comercializar a Claro TV Livre e passaria para o modo pré-pago como a Sky adquiriu. É isso mesmo, a Claro TV Livre não existe mais a partir do dia 1º de novembro, passando a ser Claro pré-pago. A única diferença da Claro pré-pago para a Sky pré-pago é que a Claro já vem com 2 anos de programação aberta enquanto na Sky você só tem a programação aberta durante 30 dias e a partir de quando acabou sua recarga começa a contar. Na Claro você tem 2 anos, depois dos 2 anos você faz a recarga e vai contar também igual a Sky. É, não houve vantagem, apenas acabou o direito do consumidor no Brasil. Infelizmente o sistema da assinatura tem feito isso, né? Acredito que a Oi ainda tem mantido. Peço a Oi aos donos que continuem nessa atitude trazendo ao Brasil a Oi Livre. Peço a você que cumpre mais rápido possível a sua antena parabólica com a Oi Livre, o que corre o risco de você futuramente ficar também com a Oi pré-pago. E a pré-pago infelizmente não é um benefício para o povo brasileiro, pois às vezes você não quer fazer recarga só para ter... Você quer ter a receptor só para ter um sinal de qualidade melhor e com essa nova modalidade de pré-pago você te obriga ao cliente a fazer uma recarga mínima ao que é desinteressante ao consumo do brasileiro. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e curta o nosso vídeo. Infelizmente não existe mais a Claro Livre a partir do 1º de novembro, e sim a Claro Pre-pago juntamente com a Sky. Ainda existe a Oi que está lutando no mercado e tomara que não passe para a mesma modalidade da Sky e da Claro. Curta as partes e se inscreva aí naquele joguinho. Muito obrigado por ver o vídeo baixo. Falou.